Olá, Majors! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, pois o vídeo de hoje é respondendo duas perguntas que vocês mais me fazem, tanto aqui no canal como lá no AtPad. Como baixar o Photoshop e instalar o Topaz. Então hoje a gente vai fazer isso. É rápido e é fácil. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada, porque a gente conseguiu bater mil inscritos. Se você é novo por aqui, desce aí embaixo no botão vermelho, clica em inscrever-se e ativa as notificações. Não esquece de deixar o seu gostei. Comenta aí embaixo se você conseguiu e se você não conseguiu, deixa aí a descrição do que está acontecendo que eu vou ajudar o mais rápido possível. Lembrando que todos os links estão na descrição, então não esquece de ver a descrição, ir nos links, baixar e executar como está no vídeo, porque não tem erro. Então prepara o seu computador que a gente já vai começar. Tchau, tchau. 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 Tchau.